Nossa equipe visitou uma propriedade em Poço Fundo que trabalha com o confinamento do gado e participa de um programa que auxilia muito na gestão da propriedade. Lá ele também mostra o diferencial do composto barne. O sítio está situado na zona rural de Poço Fundo, no sul de Minas. Com 24 hectares de extensão, a propriedade hoje sobrevive do cultivo do café e principalmente da produção de leite. São 70 cabeças de gado, sendo 30 vacas da raça girolando 3 quartos, o que rende uma produção diária de aproximadamente 600 litros. Euler é o proprietário. Ele nasceu no local e atualmente conta com a ajuda da esposa e do filho para gerenciar. Em 2013, após participar do programa Balde Cheio do Cicobi Credivar, ele optou pela construção de um composto de barne para o confinamento dos animais. Olha, o programa do Balde Cheio, ele veio ensinar, se é moderno, ensinar você a trabalhar com o gado de leite, entendeu? Você produzir mais por hectare, você ter menos terra e produzir bastante. Você conseguir fazer um custo de produção mais barato. A gente tem os pequenos, no período da seca, que não tem chuva, eu trago o gado para o confinamento. E no período das águas, o gasto meu contrato é muito pouco, porque o meu gado vai para o piquete. Então o gado só vem no barracão para escapar do brejo, para dormir e escapar do brejo, para chugar, para fazer ordem, para não ter barro. Logo nos dois primeiros anos, a iniciativa já apresenta resultados expressivos na produção e na qualidade do leite. A minha produção de leite por dia era 50, 100 litros de leite por dia, hoje eu cheguei a 700 litros, então é uma coisa assim que chega muito gratificante. E a gente tem que ter parceiro, as parcerias que a gente tem, como o Balde Cheio, como o Cicobi fez para mim as parcerias, que me ajudou muito. Porque tudo isso que eu consegui, o Cicobi me ajudou muito, porque ele trouxe para mim o conhecimento. Esse composto que o Euler construiu, ele tem a capacidade para 30 vacas. É uma área considerável que a gente pode ver. E a cama, as camas aqui onde nós estamos agora, elas são feitas numa mistura de pó de serra e palha de café. Tem uma durabilidade de aproximadamente um ano. E o mais interessante é que depois desse tempo, né Euler, pode chegar aqui para você explicar para a gente, você acaba tendo já um destino para isso aqui tudo, né? Tem. A grande vantagem é, você leva para a lavoura de café, para adubar as lavouras, para nas roças de milho, aonde que tira o milho para a tilagem, a tilagem judia um pouco da terra. Aí a gente faz uma cobertura com essa cama, com essa cama que está aqui, a gente faz essa cobertura da terra com ela. Uma boa matéria orgânica. O mais interessante é uma boa matéria orgânica, além do conforto da vaca, que é o essencial de conforto que a vaca precisa, e você acaba aproveitando tudo da vaca, né? Você acaba aproveitando a urina da vaca, fica no composto, e o esterco dela fica no composto. Então é muito aproveitável o esterco do composto. Para o engenheiro agrônomo do setor de agronegócios do Cicobi Credivar, a propriedade do Euler é um exemplo a ser seguido. É que para essas situações, o produtor tem que procurar assistência técnica, a orientação técnica que vai dimensionar tudo o que ele vai fazer. E no caso do Euler, de outros produtores que estão optando por essa tecnologia nova, que é o composto de bairro que está chegando agora, é que as propriedades estão proporcionando para os animais bem-estar, conforto, isso aumenta a produção do leite, aumenta a produtividade. E uma coisa muito importante que está vindo de carona aí, é que esses compostos, eles têm virado verdadeiras fábricas de fertilizantes dentro da propriedade. Então você faz um produto mais barato e vende ele mais caro. E para isso, o Cicobi Credivar disponibiliza várias linhas de crédito ao produtor, além, é claro, de assistência especializada. O Cicobi Credivar também tem linhas de crédito para que essas pessoas, esses produtores possam tornar essas tecnologias novas, essas inovações uma realidade dentro da propriedade. Com tudo isso já em prática e dando certo, a família já pensa alto para o futuro. Eu vejo isso aqui hoje não só como uma empresa que me traz bens, mas como um futuro para as próximas gerações também, né? Que hoje a gente tem uma agricultura sustentável.